Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra O povo da Buda vs que comanda a porra toda Puta putaria é o devão, caralho Isso, isso é devão pra caralho Cheio de tesão, cheio de tesão Cheio de tesão, cheio de tesão Cheio de tesão, cheio de tesão Cheio de tesão Na putaria, ela é brava A dondoca faz de tudo Ê, Maria, boquete de parafuso Ê, Maria, boquete de parafuso Ê, Maria, boquete de parafuso Ela me chupa, no limite de absurdo Ê, Maria, boquete de parafuso Andando na madrugada, eu fui uma novinha perdida na rua Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Se você ainda não tá ligado, acho que ela não reconheceu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu Seu cuca é eu, não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu O Gustavo da VS que comanda a porra toda Puta putaria é o devão, caralho E se você é devão pra caralho Quem te odeia, roxa, cheia de tensão 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 Na putaria ela é brava, a dondoca faz de tudo Ei, Maria, boquete de parafuso Ei, Maria, boquete de parafuso Ei, Maria, boquete de parafuso Ela não puxa, ela me chupa, no limite de absurdo Ei, Maria, boquete de parafuso Andando na madrugada, eu fui uma novinha perdida na rua Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Se você entra não tá ligado, acho que ela não reconheceu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu puca é eu, seu puca é eu Seu puca é eu, não sabe quem é seu puca é o levo, seu puca é eu